A Almofal, a freguesia de Castro Dair, com mais de duas centenas de habitantes, viveu no fim de semana de 17 e 18 de dezembro o espírito de Natal. O CLDS Criar Desafiar de Castro Dair lançou o desafio e a comunidade local abriu as portas da sua casa para dar a conhecer a sua identidade e tradições desde a venda de produtos locais à gastronomia. Eu abri as portas com o objetivo de servir as pessoas e eles verem as tradições antigas que tínhamos cá na freguesia, que é uma mais-valia para nós. E disse-me há pouco que vocês estão a preparar aqui também alguns pratos tradicionais aqui da região. O que é que tiveram a oportunidade de servir às pessoas? Eu tive a oportunidade de servir às pessoas ontem um arrozinho de feijão com a truta do Rio Rosa. Hoje foi estorremos à moda da Almofala. Dona Lourdes, está a ter a oportunidade deste fim de semana a demonstrar um pouco deste trabalho que você faz, que é um trabalho que vem já de geração em geração. Já, já. Já vinha da minha avó, da minha mãe agora e agora continuei eu. E esta atividade em concreto, o facto de vocês poderem receber aqui pessoas vindas de fora da aldeia, acaba por ser importante? Sim, muito importante para aqui, para a nossa aldeia. Celeste, juntamente com a sua irmã foi mais uma das pessoas que aqui na aldeia abriram as portas a este evento. O que é que vocês prepararam para as pessoas que se deslocam aqui até esta iniciativa? Desde a confecção de doce de abóbora com e sem nozes, pataniscas de bacalhau, que também é uma tradição aqui da Almofala, rabanadas, filhosas, arroz doce, biscoitos de abóbora com nozes, bolachinhas de Natal. Temos também alixás, desde a carqueija, que é uma planta também aqui da Almofala, o alecrim, a cidreira. E depois temos também ervas aromáticas. E como é que tem sido a receber, ao longo destes dois dias, pessoas aqui na vossa aldeia, a mostrarem um pouco daquilo que é o vosso dia-a-dia e as vossas tradições? Tem sido bom, acho que as pessoas também estão a gostar, não é? O primeiro ano, esperamos que seja o primeiro de muitos. Durante dois dias foram várias as famílias que passaram por esta localidade que é atravessada pelo rio Varosa. Os mais novos puderam usufruir de atividades lúdicas, como insufláveis, a casinha do Pai Natal, carrossel, pinturas faciais e, juntamente com os seus familiares, assistiram a uma sessão de cinema, animação musical de rua com a banda de Reris, o espetáculo de Sérgio Lucas e do mágico Tiago Tomé, a apresentação do livro A Menina dos Pés Verdes, de Graça Magalhães, O Teatro de Fantoches e uma aula de Zumba com o Mauro Parente. Eu vi esta iniciativa através do Facebook e achei uma ideia genial na altura em que estamos no Natal, nesta época natalícia, e acho muito, muito giro para as crianças, e não só os adultos, também estão a gostar e estou a sentir isso, e voltámos a ser crianças também, junto com as nossas crianças, que é fantástico. É uma ideia muito bonita e aqui, muito perto, não temos nada deste género, e promover o espírito de Natal num local que não temos nada, para mim foi uma ideia excelente e sendo o primeiro ano, claro, quisemos vir ver, para saber como é que isto estava a desenrolar-se, e escolhemos o dia 2 para vir. A atividade promovida pelo CLDS Criar Desafiar da Adrimag foi desenvolvida em conjunto com a Freguesia e a Associação Cultural de Almofala e pela Autarquia Castrense. O CLDS Criar Desafiar, coordenado pela Adrimag, tem uma ação que é o cartão de visita da aldeia para o mundo. Desta forma, escolhemos a Almofala porque é uma localidade isolada, onde existem também bastante pessoas com uma capacidade de interação e desenvolvimento para receber as pessoas e, dessa forma, escolhemos a Almofala quer pela sua localização geográfica, quer pela sua história, pelas suas tradições e pelos seus costumes. As pessoas de Almofala mostraram as suas tradições, a sua história, trabalharam em conjunto para que houvesse esta dinamização, houvesse todo este conceito de Natal numa aldeia que está localizada numa das pontas do território de Castro D'Aira. E aquilo, acima de tudo, que se viveu aqui foi o espírito comunitário assinalável, tendo em conta que estas pessoas abriram as suas portas para receber estes visitantes que vieram até aqui. Era esse o objetivo deste projeto e eu acho que, pela primeira vez aqui em Castro D'Aira, com este turismo comunitário, com esta ação, cartão de visita da aldeia para o mundo, a Almofala está representada e deixa de fazer parte só de um nome do território de Castro D'Aira e ser lançado para o mundo e para Portugal inteira. É uma coisa, não é normal, porque nós temos uma população muito envelhecida e não é normal, nesta altura, haver crianças, mas organizamos com a CLDS, temos a, durante o ano, organizar vários eventos com eles e agora colmatou neste grande evento que a todos nos enche a alma. Nós já estamos a viver o espírito de Natal, desde que o cartaz foi anunciado, desde que o projeto foi lançado, nós sempre, a nossa população sempre mobilizou muito bem para estas coisas. Então, mal saiu a ideia, nós estamos a viver o espírito de Natal desde então, porque o espírito de Natal é isso, é partilha, é trabalho, é amor, é amizade e foi isso que se viveu, essencialmente, aqui nestes dois dias. Com muito, muito agrado, nós vemos iniciativas destas no nosso território e algo só foi possível realmente porque este grupo, o CLDS, realmente fez aqui um trabalho extraordinário e com os parceiros locais, ou seja, a própria temática e iniciativa que tem a ver com o envolvimento da comunidade local e onde a Junta de Freguesia Local e a Associação Local tiveram um papel determinante para o envolvimento de todas as pessoas desta aldeia, que tem características únicas para receber também este tipo de iniciativas, porque conseguiram recriar de uma forma genuína e simples aquilo que é o verdadeiro espírito de Natal nas aldeias e acho que esse é o principal foco desta iniciativa. Portanto, o município fica muito contente por haver esta atividade junto do associativismo local e também porque realmente o CLDS tem desenvolvido um trabalho extraordinário no nosso território, no nosso concelho e que muitas vezes ainda não é visto e aproveitado da forma que deveria ser. As bases estão assim lançadas para um evento que pretende afirmar-se nos próximos anos.